O primeiro-ministro considera a visita a Papa Francisco sem marca a história a Batimor-Leste. O primeiro-ministro considera a visita a Batimor-Leste. O segundo-ministro considera a visita a Batimor-Leste. O primeiro-ministro 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 considera a visita a Batimor-Leste. O segundo-ministro considera a visita a Batimor-Leste. O primeiro-ministro considera a visita a Batimor-Leste. O primeiro-ministro considera a visita a Batimor-Leste. O primeiro-ministro considera a visita a Batimor-Leste. O segundo-ministro considera a visita a Batimor-Leste. O segundo-ministro considera a visita a Batimor-Leste. Bem-vindo, Ximenez, aderito Ximenez. Amen.